Bem, recentemente eu fiz um vídeo aí falando de jogos que puniam ou zoavam ou outrolavam as pessoas que pegavam jogos ilegais, cópias ilegais dos games, né? E o jogo conseguia detectar isso de alguma forma e conseguir aplicar algum tipo de punição ao jogador. Sim, e um desses jogos que eu pensei em colocar lá era o Spiral Year of the Dragon, o jogo do dragãozinho que acho que todo mundo já ouviu falar. Só que ele tem uma história tão interessante com esse sistema, com essa luta pra poder acabar aí com a pirataria que eu achei muito interessante a gente fazer um vídeo contando só sobre ele porque ele tem uma das proteções mais diferentonas e mais assim trabalhosas pra poder remover, né? E tentar parar um pouquinho a pirataria do seu jogo que é bem interessante. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui hoje, então. Sobre o Spiralzinho e seu sistema anti-piratation que deixou a galera que tentava quebrar os códigos meio de cabelo em pé e quem jogou um pouco frustrado, pelo menos quem não jogou as versões originais. Então antes de começar o vídeo, puxa seu banquinho, dê seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. O ano é 1999 barra 2000, né? E nós temos uma empresa bem conhecida que é a Insomniac e que ela lançou um dos seus maiores jogos aí que era o Spiral. O Spiral 2 tinha saído ali em 1999 que era o Ripto's Rage. E o jogo ele saiu e tipo, uma semana depois o jogo já estava ali pra ser baixado, pra ser gravado e 100% ali piratation da vida. Então uma semana depois o jogo foi lançado e ele já tinha sido quebrado. E na verdade, em 1999, os jogos de Playstation 1, isso acontecia demais, né? Ninguém, basicamente, teve um Playstation, pelo menos aqui no Brasil, original. E lá fora muita gente também, às vezes, não ligava pra isso e acabava pegando os jogos 0800 ali do modo não muito certo. E isso aí acontecia, era muito comum e os caras quebravam, eles abriam o código, removiam as proteções, gravavam e, enfim, conseguiam burlar o sistema aí da Sony. Isso era muito mais comum. E, bem, por causa disso, né? A Somanic ficou meio assim, ah, pô, os caras conseguiram quebrar o nosso jogo duas semanas antes, vamos fazer alguma coisa no terceiro jogo, que era o Spiral e Off the Dragon. E eles pensaram assim, cara, vamos tentar pelo menos atrasar. E na verdade é esse o maior coisa que os sistemas anti-piratarias têm que fazer. É atrasar nos meses iniciais. Grande parte das vendas dos jogos, muitas vezes, vem ali do seu primeiro mês, segundo mês, às vezes até os seis primeiros meses. E muitas das coisas que hoje a gente tem a própria Denuvo, que é um sistema bem ruimzinho de se quebrar, né? Eles gostam muito disso, as empresas, porque o Denuvo ganha tempo. É um tipo de sistema que demora a ser quebrado. E, às vezes, você tem aí jogos só sendo lançados aí nos torrentão da vida, com um, dois meses depois, isso pra empresa é maravilhoso, né? Embora eu ache que isso não afete nem nada, porque o cara que vai querer baixar 0800, ele vai esperar esses meses, mas enfim. E aí, foi isso a ideia que eles tiveram no jogo do Spiral lá no Playstation. Como os jogos eram facilmente quebrados, alguns crackers estavam até já na zona de conforto, eles decidiram modificar um pouquinho a coisa aqui. E o jogo, eles decidiram colocar quatro camadas de proteção pra poder dar uma forma de dificultar as coisas. Só que não só isso, eles prepararam todo o código do jogo pra tornar tipo um Indiana Jones, um negócio que quando o cara tentava mudar alguma coisa, ele tentava analisar alguma coisa do código, ele caía numa espécie de armadilha que conseguia detectar e isso já ativava o sistema, sem, às vezes, o cara até saber. Eles construíram o código de uma forma confusa, que não tinha nada explícito do que tava checando ali, o que estava dando erro, o que estava modificado, pra poder ativar o sistema anti-crack do jogo. E isso fez os caras ficarem muito loucos, porque eles adicionaram ali o sistema de checksum, que é basicamente você analisar, é um dado que analisa ali erros, você consegue pegar erros, né? Embora eles não verifiquem a integridade dos dados, eles implementaram um sistema que eles conseguiam ali comparar, usando vários checksums, pra ver o que tinha sido modificado de fato, o que realmente tinha sido mudado, e isso sem alertar em nada no código, bem ali escondido, né? Existe uma forma bem mais complexa de se explicar isso, mas o fato é que o cara entrava no código, por mais que ele conhecesse o código, por mais que ele conhecesse programação, o código era feito justamente pra quem conhecia a programação, ficar perdido, ou se sentir enganado, ou coisas que apenas quem criou aquilo ali entenderia. Então, os caras ficavam perdidos com isso. E o jogo conseguia verificar isso, e por mais que o cara conseguisse remover a proteção inicial, antipirataria, que era o que todos os jogos tinham, né? Eles começavam a... O código checava isso, e começava a aplicar efeitos ali secundários no jogo. Ou seja, o Cracker, ele pegava, quebrava o jogo, e ele entrava no Spyro, ele via que o jogo estava rodando perfeitamente. E é basicamente isso que 90% dos caras fazem. Entrou, viu a quebrei, já lança na internet. O grande problema é que isso não estava 100% pronto. Conforme o jogo tinha sido quebrado, outras coisas eram ativadas no código do jogo, e fazia o jogo se comportar de uma forma totalmente diferente do esperado. E é aqui onde entrou o maior dos problemas. Porque a ideia dos desenvolvedores foi colocar problemas que eram detectados mais pra frente do jogo. Isso aí se tornava mais demorado dos caras descobrirem, e tornava o processo mais lento. E por isso, né, que isso atrasou em mais ou menos dois meses, os caras realmente liberarem algo 100% quebrado pro jogo. Isso daí foi excelente pra isso, o Manic, pelo menos do ponto de vista deles. Tá, mas o que o jogo fazia, assim, né, que não adiantava nada? Então, o jogo ia meio que se degradando aos poucos. O cara removia a primeira proteção, achando que o jogo tinha sido quebrado, e liberava, e aí quando o cara jogava, a primeira coisa é que ele tinha uma mensagem, né, de um NPC do jogo falando Me desculpe, Spyro, mas parece que você está jogando uma versão raqueada desse jogo. Isso pode ser uma cópia ilegal. E cópias ilegais foram modificadas, você pode até ter alguns problemas que não aconteceriam numa cópia legal. E geralmente, todo mundo ignorava isso aqui, afinal, às vezes é só um bait, é só uma mensagem, uma blefe, né, dos caras pra você comprar o jogo original, mas eles geralmente deixam jogar o jogo de boa. Mas não aqui, aqui isso não acontecia. Na verdade, o Spyro aplicava punições pra quem tinha cópias ilegais, como nenhum jogo eu já vi. Existem listas e listas de coisas que poderiam acontecer, e que eram muito bizarras. Uma das coisas bem legais que acontecia, é que o jogo, do nada, ele ficava mudando as linguagens. O jogo tinha inglês, francês, alemão, espanhol e italiano disponíveis ali pra você modificar essas linguagens. E o jogo modificava isso sozinho. Então, do nada, o texto ficava em alemão. Do nada, o texto ficava em italiano. E deixava o jogador extremamente confuso, você entendeu o que tá valendo. O jogo tirava a habilidade de você pausar. Pois é, Dark Souls copiou isso aí, hein. O jogo tirava totalmente, você não podia pausar o jogo. Uma das coisas mais importantes do jogo, né, era as gemas que você coletava, são os itens que você pegava no chão, e os ovinhos, que simplesmente permitiam você progredir nos levels. E com o tempo, esse tipo de coisa ia sumindo do jogo, e chegava um determinado momento que o jogo se tornava improgredível. Nem sei se existe essa palavra, mas você não conseguia mais avançar no jogo. Era impossível você avançar, porque você não conseguia pegar os ovos. Né, eles sumiam, eles não podiam mais ser coletados. E era uma loucura. O jogo era programado, pra alguns momentos, chamar algumas funções, em que fazia o jogo crachar, da crash, fechar do nada, de várias formas diferentes. Então, do nada, às vezes o jogo fechava, e dava problemas. Você, às vezes, né, retornava do nada, no meio da fase. O personagem era levantado, e voltava lá pro início do level. Então, você voltava tudo de novo, no meio da fase. E acontecia até o bizarro caso, que depois da luta contra o Sorceress, o jogador, ele era mandado de volta, ali pro mapa, e todos os seus dados, eram deletados. Ele wipeava os dados, os dados eram todos, apagados do jogador. E, cara, essa daí era alguma só. Tinham várias outras, ali, medidas que atrapalhavam, e acabavam com a experiência do jogador. E, isso daí, né, foi o suficiente, pra atrasar um pouquinho, e os caras tentarem ganhar um dinheirinho mais inicial do lançamento. Bem, conclusão do caso. Depois de alguns meses, o jogo foi quebrado, os caras conseguiram remover, ali, da forma deles. O grupo de Crackers, lá, que conseguiram quebrar, agradeceu os desenvolvedores pelo código, que eles acharam mega divertido. Não é porque eles, provavelmente, já quebravam vários jogos, ali, de uma forma tão fácil, que aquilo foi um desafio, foi uma diversão pra eles. Eles agradeceram pelo código divertido, que eles colocaram no jogo. E, os próprios desenvolvedores, ali, falaram que isso levou, tempo, cara. Isso daí foi, algo que eles colocaram, mas que, demandou recursos, teve que ficar só um programador, lá, implementando esse código, por muito tempo. Levou meses, tanto de implementação, de teste, porque isso não podia impactar, em cópias legais, de, de bugs, de várias coisas, sendo feitas no código. Então, isso demandou recursos, dos caras. Mas, no fim, eu não sei se isso valeu a pena, ou não, porque não dá pra saber. Mas, foi algo interessante. Foi algo interessante, uma luta aí, que, acho que nunca vai ter fim, cara. É muito louco e, é, é isso aí. É uma das histórias mais curiosas aí, dos joguinhos, que são bem divertidas. E, meus queridos, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui. Beijo no popô, é nóis, e fui!